Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Essa semana que eu estava acompanhando alguns grupos de WhatsApp de Terezinha e das cidades do entorno da capital piauiense quando fui surpreendido pela informação de uma colega jornalista que me repassou uma conversa entre o ex-secretário de Segurança e candidato a prefeito pelo PL, Fábio Abreu, com o ex-deputado estadual Leal Júnior, que é jornalista e faz comentários hoje em várias emissoras de rádio de Terezinha. O deputado Fábio Abreu, deputado federal, ele disse o seguinte na sua fala, que alguns canalhas estavam se recusando em acreditar que ele estava com o Covid-19 e que iria mostrar o laudo médico para o Leal Júnior, mas não mostraria para esses canalhas que são adeptos de fake news. Eu não acredito sinceramente que o parlamentar tenha se referido à matéria que eu produzi para a página Tony Rodrigues, Além da Notícia, onde eu disse o seguinte, que ele alega estar com o Covid, vai para o confinamento, para o isolamento social, mas não apresentou o laudo médico. Ora, o deputado disse que é fake news que estão divulgando contra ele. Então, a fake news partiu dele próprio, porque quem disse que estava com o Covid-19 foi o próprio parlamentar. O que faltou foi apresentar o documento probatório, para que muitas especulações que estavam acontecendo deixassem de acontecer. É que as pessoas, na política, quando você diz uma coisa, se não prova é como se não tivesse dito. Isso nos remete a um ditado muito antigo do latim, diz o seguinte, Disser e não provar é o mesmo que não dizer. E quando a situação alegada parte de políticos é ainda pior, porque as pessoas passam a entender como se fosse uma tentativa de ludibriar, como se fosse uma tentativa de fugir de uma determinada condição imposta pelo momento atual da campanha. Mas a informação foi repassada pelo próprio deputado, e o que nós fizemos não foi denunciar, nós apenas cobramos a apresentação de um documento que até agora, quase uma semana depois, aliás, uma semana depois, exatamente, ele até o presente momento não apresentou. Mas, de qualquer modo, se ele tivesse referido a minha pessoa, não pega e não cola em mim, primeiro porque essa é uma atribuição que eu acho que a gente não deve usar em política, principalmente quando, se é um candidato a prefeito, ficar xingando os outros, ficar tentando denegrir a imagem, chamar de canalha, tudo no mundo é fake news, quer dizer, tudo que se diz em face desta determinada pessoa que não agrada ou que está em desacordo com os seus interesses políticos, econômicos, é atribuído ou é chancelado como fake news. Parece até uma estratégia, não é? Eu já vi isso na boca de um outro elemento aqui no Piauí, que é o maior adepto do roubo e da mentira. Eu espero que não seja o mesmo caso do deputado e candidato a prefeito Fábio Abreu. O que me preocupa realmente na atuação do parlamentar são os atos que ele exerceu como secretário e que não resultaram em absolutamente nenhuma vantagem para o povo do Piauí no tocante à segurança pública. Nós temos aí o caso lamentável, deprimente, da cidade de Teresina, das demais cidades do Piauí estarem completamente dominadas por gangues de maus elementos, por elementos do próprio crime organizado. Porque são ações orquestradas, são ações que se demonstram, pela natureza da sua execução, como algo organizado. Não é um simples elemento que sai assaltando ruas. absolutamente, eles andam em carros de luxo, eles andam bem vestidos, foi o caso de sexta-feira, quando nós vimos elementos dessa natureza adotarem esse tipo de prática que deveria ter sido, em determinado momento, combatida pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e não agora, numa campanha eleitoral, tentar se atribuir a responsabilidade para uma prefeitura municipal, quando a gente sabe que todos os equipamentos, todo o instrumento, toda a estrutura e pessoal são de competência do Estado. É o Estado que recebe os recursos, é o Estado que administra a logística e a estrutura de pessoal para combater a violência e o crime, e não as prefeituras municipais. Só num único dia foram assaltadas duas agências bancárias, em Miguel Alves e em Teresina, a agência do Tribunal Regional Eleitoral, a agência bancária que está dentro de um tribunal. Imagine, o senhor e a senhora que estão me vendo agora, o absurdo disso. Foi assaltado no mesmo dia à noite, no sábado à noite, por volta de 22 horas, as pessoas estavam fazendo suas compras quando os meliantes entraram fortemente armados e assaltaram o supermercado Carvalho da Avenida João XXIII. Já na segunda-feira, um policial que estava numa praça pública, sentado de costas para a rua. Ele foi alvejado por elementos que tentaram assaltá-lo, ele quis reagir e foi atingido com um tiro na cabeça. É o senhor Ayrton Nascimento Souza, que está, segundo nos foi repassado, entre a vida e a morte. É lamentável que o deputado Fábio Abreu e seus auxiliares, assessores, eu não sei o que é aquilo, seguidores, sectários, pactários. Essas pessoas fiquem divulgando nas redes sociais que a responsabilidade por ter sido atingida é do próprio policial, porque ele estava sentado de costas para a rua e que deveria estar... Ele estava fardado, não estava. Ele estava num momento de trabalho e também não estava. Ele estava numa clínica esperando um atendimento, saiu rapidamente ali, sentou na praça que ficava em frente e foi alvejado pelos elementos. Quer dizer que a responsabilidade, então, a culpa pelo crime agora virou, assim, do avesso. É da vítima, né? Eu vou trabalhar de manhã cedo ou voltando para casa à noite e sou assaltado, senão você não devia estar no meio da rua. Ele deveria estar aonde? Já que a polícia é que tem que garantir a polícia ostensiva, no caso, a polícia militar, sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança, sob a responsabilidade de uma política de cinco anos e meio do senhor Fábio Abreu, é que deveria me garantir essa segurança e essa tranquilidade ao voltar para casa. Nós tivemos ainda a questão de uma criança, Maria Vitória, uma menina de dois anos que foi morta com um tiro na cabeça durante a troca de tiros por elementos na periferia de Teresina. E, mais recentemente, assaltos à Casa Lotérica com o uso de armas pesadas. Eles tentaram arrombar a porta da Casa Lotérica com tiros, com disparos, em meio aos próprios clientes que, amedrontados, completamente aterrorizados, se exprimiam de encontro ao chão para tentar fugir daquela verdadeira loucura. Não tem outro nome senão loucura esse momento que nós estamos vivendo. De violência extremada de um lado e de negativa de outro em que a Secretaria de Segurança Pública e seus sequazes tentam responsabilizar outros agentes, outras instâncias de poder, mas não assumem a sua própria responsabilidade pelo combate à violência e ao crime em Teresina e no estado do Piauí. Então, eu não acho que seja adequado ao ex-secretário e estou aqui novamente em defesa da minha matéria, em defesa da minha atuação como jornalista, chamar profissionais de imprensa de canalhas ou tentar atribuir-lhes designações de fake news nas matérias produzidas. Seria melhor se tivesse trabalhado no tempo certo, porque agora teria resultados a mostrar ao povo. E não apenas a questão eleitoral, porque voto não significa necessariamente trabalho no meio em que a gente vive. Pode significar muita coisa, inclusive coisas extremamente escabrosas, mas não significa necessariamente trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. e ative as notificações